Então, fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Juan, eu sou um dos maiores importadores do Brasil e o criador do maior sistema de dropshipping nacional. E antes de começar o vídeo, mostrando a estrutura, batendo papo com a galera, roda a vinheta, editor. Então, galera, eu tirei esses dias ali para fazer live, batendo um papo com o grupo nosso ali de network, a gente bate papo, troca ideia, novidade, eles dão ideia, a gente emenda, arruma, dá o jeito lá. E, na verdade, eu estou fazendo isso para economizar tempo também de edição de vídeo. É porque tem que soltar vídeo todo dia, galera, repetição, lembra-se. Então, existem atalhos para você fazer isso, uma delas é fazer lives aleatórias, com assuntos aleatórios, mas eu tenho certeza que vai agregar muita coisa na vida da galera. Lembrando que o nosso conteúdo não se aplica só em drop. Então, tudo que a gente ensina, papo, vida, a gente fala de relacionamento, uma série de coisas, você pode usar para a sua vida ou, de repente, um outro negócio que você tem. Eu dou um exemplo do YouTube, de monetização, como é que ganha dinheiro com o YouTube. Eu tenho outra plataforma lá, como é que a gente faz a monetização, escala esse negócio. Então, você pode usar uma coisa que dá certo para você usar em qualquer tipo de negócio, entendeu? Então, vamos embora. Eu estava na reunião com a galera e já passei algumas novidades, fazendo barulho aqui no meu microfone, tá? Clicando aí. Eu estava agora trocando uma ideia com a galera e passando algumas novidades. Eu não consigo mostrar agora o sistema, né? Está ao vivo, mas nas próximas eu vou pegar alguns trechos ali e vou falando e o editor vai colocando aí na tela para vocês. Uma delas, as novidades que eu já fiz essa semana, e vou até aproveitar, vou chamar o Lorca, que ele está por dentro aí de algumas atualizações, é novidades e atualizações que a gente sempre faz no sistema. Então, hoje, o cara entra no sistema, ele tem que entender que não é só aquilo ali. Todo dia, novidade, novidade, novidade. E é top, porque é legal também que a galera que está aqui na live comigo, acompanha. Ele acompanha essa evolução. Então, por exemplo, essa semana teve todos os chats do Mercado Livre. Por exemplo, você tem quatro contas no Mercado Livre. O chat, para você responder, fica tudo ali no mesmo lugar, dentro do nosso painel do grupo online. Entendeu? Então, sei lá, perguntas, fica tudo centralizado no lugar só. Isso é uma hub, centralização, tudo no lugar só. Então, você pega um produto desse, dispara para Shopee, Mercado Livre e Smart Place. Então, é um lugar para centralizar pedido e informações. Hub é para isso, tá? E hoje, acabamos de fazer... Está fazendo barulho aqui, tá? Hoje, acabamos de fazer também... Acabamos não, estamos fazendo agora, no exato momento. É uma atualização no reembolso. Cara, eu, particularmente, a galera do meu grupo, se viu alguém fazer ou algo parecido, pode comentar, fica à vontade. Eu não vi ainda, no mercado, fazer essa atualização de reembolso que a gente está fazendo agora. Uma automação. Cara, eu adoro automação, irmão. Falou em automação, pai, pode me chamar. Bora, adoro, cara. Coisa rápida, velocidade. Então, por exemplo, vamos supor que você venda esse produto aqui. Foi, produto. Você pagou ele, a gente enviou. Vá. Chegou, o cara não estava em casa, sei lá, por exemplo. E ele retornou. Quando ele retornar e bater aqui, automaticamente o valor que você pagou volta para a sua conta lá, no nosso painel. É isso. Bem simples para você entender. Então, essas velocidades, você precisa abrir um chamado para o cara levar dois, três dias para ver. Eu quero automação. Bateu aqui, retorna. Rápido. Velocidade. Eu gosto disso, cara. Então, para ter velocidade, é sistema. Não tem jeito. Por isso que eu falo. Para você conseguir escalar o negócio, tem que ter automação, irmão. Então, se você hoje usa algum tipo de ferramenta, algum tipo de sistema, é só você parar. Mas, irmão, dá para escalar com isso aqui, irmão? Até onde eu consigo ir com isso aqui? E foi o assunto de hoje. Para achar que hoje eu estava até desenhando aqui, brincando. Eu estava explicando para a minha equipe lá, a questão de escala ali, para eles entenderem um pouco ali, quando tu chega no teto e tu não consegue ir. Vou dar um resumo aqui bem rápido do papo hoje. Então, hoje, a loja da galera, quando ela baixa no teto, ela tem que expandir para alguma área. Por exemplo, eu tenho gente que faz meio milhão, cem, duzentos mil reais no meu grupo. Não sei se está aqui na live, se quiser, pode, se quiser falar, fala. Eu tenho gente que fatura muito alto no grupo e, por exemplo, se ele perceber que ele bateu no teto, atingiu o teto, ele não consegue passar disso, é o momento dele abrir o leque. Deu para outros negócios. Porque é o seguinte, o mercado, ele oscila. Então, hoje, tu bateu cem mil, amanhã, oitenta, cem, oitenta, setenta e cinco, cento e cinquenta. Ele vai oscilar. Então, é o momento de você, por isso que quem tem muita grana, tem vários tipos de fontes de renda. E eu estou aqui para oferecer isso. Tem opção de você clicar e ter marketplace, você ter a sua própria loja, é outro tipo de negócio, irmão. Você comprar aqui e mandar o produto, a caixa chegar na tua casa, você revender no LX, sei lá, o que quiser vender. Outro negócio. Tem também a opção que a gente vai liberar futuramente da fábrica, de óculos, que a gente tem a fábrica de óculos, para quem não sabe, né? Então, assim, tem vários leques, como vender da China direto para a casa do cliente, vai ter opção. Só que eu te falei quatro negócios, dentro de um só. Então, eu estou dando só uma visão para vocês, que aqui dentro vocês têm um leque absurdo de negócios. Não é só um, é vários. Aí vai da sua ambição, né? Por isso que eu falo, chega uma hora e você vai ter que optar. Então, tu vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí, quando o medo bater, o cara, aqui eu não vou. Tá bom, para mim tá bom. E não tem problema, tá? Vi aqui o comentário. Estou olhando o YouTube aqui, tá, pessoal? Todos os links que a gente faz esse tipo de reunião é jogado em todos os grupos e a galera vai entrando ali para trocar uma ideia. Eu acho que é porque muita gente está caindo só o link do YouTube, né? Ou não está vendo o link do Meet que a gente faz aqui. Que é grupo de network. Grupo de network, grupo aberto. A gente bate papo, troca ideia, vai dando mais ideia ali e vai ajustando e arrumando ali o painel pessoal, tá? Galera, alguma pergunta de vocês aí? Alguma informação? O que vocês querem falar aí? Manda brasa. Enquanto... Vai vendo aí. É só apertar o microfone aí para falar e meter marcha. Enquanto isso, vou avaliar. Se eu mostrar os vídeos da galera ali, como é que é feito ali. Onde está? Freira Pão Duro. Olá, como é que está aí o... O... Que vai mais desafogar o saque? Porque a galera vai lá... Porque todo mundo que faz reembolso é de pessoas que desistiram. Ah, não quero mais o produto, não. É reembolso. Então vai ser muito mais ágil. Porque hoje o reembolso, ele tem um tempo de espera, né? Porque a pessoa vai lá, abre chamada. Agora não. Chegou, bipou, já era. E não vai ter o problema do esquecimento, né? Tem vezes que a pessoa vende tanto que não consegue acompanhar um reembolso. Agora não. Bipou, já vai direto. Então é mais uma facilidade aí que vai ajudar bastante. Tanto o vendedor, quanto o saque. Vai desafogar e vai ter mais oportunidade de a gente conseguir explicar melhor para aquelas pessoas que estão entrando agora. Pegar acesso. Então a gente tem muita coisa ainda para fazer no saque. Nessa questão aí de reembolso. Vai desafogar bastante. Aí, pedido de vocês aí, galera. Caraca, eu tenho muito pedido aqui. Vocês têm ideia? Galera, aqui... Bosta aqui alguns produtos aqui para o pessoal. Só para eu ter uma... Fica meio já pré-pronto, tá vendo? Corredor já com os produtos pré-prontos para vocês. Só pegar e embalar, tá? A maioria desses produtos que estão aqui, galera, é produtos da fábrica, tá? Não é do grupo online. Mas a gente já armazena aqui para adiantar. Entendeu? Olá. Manda para o pai. Estava tomando banho, pô. Estava doido para perguntar, mas estava tomando banho. Estava nem tomando banho. Não pode perder, não, pô. Você é doido que quer crescer, pô. O cara está no foco. Deixa eu te falar sobre essa questão desse reembolso automático aí que vai ser. Eu postei, exemplo, eu postei um hoje lá, né? Um código de rastreio e o número do pedido. Tem uma previsão quando ele vai começar a rodar efetivamente ou está ainda em teste, processo de teste? Ai. Cara, ele já deve começar a rodar hoje, tá? Os programadores já estão pegando lá para fazer essa função e já vão testar hoje e amanhã a gente já começa a fazer esses reembolsos, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal, né? Que está meio por fora. Que é o seguinte. Aproveitando o teu gancho, tá, filho? Eu falo direto isso, né? Mas assim, só para a galera ter uma... Deixa eu ver se está aqui. Jack Utilete. Será que é o nosso grupo, ele? Tá, vamos embora. Porque é o nome da loja do cara aqui. Só para vocês terem uma ideia, tá? Ó. Os pedidos de vocês, eles já ficam pré-prontos. A gente já sabe o que é antes de pipar. Eu posso pipar aqui, cara. Posso pipar, pum! Para mostrar uma foto. Só que aqui eu já tenho já o produto, tá vendo? Olha que legal. Aqui eu consigo ver tudo. Data do que o cara comprou. A data que baixou a etiqueta. Data do pagamento. Data da... Ó. Não sei se... Ah, vai conseguir ver, não vai? Chega bem pertinho. Então, ó. Dia 18 do 12. 13 horas, a pessoa comprou. Data da etiqueta. 10 minutos depois, praticamente, né? 13 e 22. Conseguimos baixar a etiqueta. Dato do pagamento. Ó. A pessoa pagou no outro dia. Ó que doideira. Ela vendeu dia 18 às 13 e 22. Ela pagou dia 19, 16 horas. Aí a gente imprimiu 16 e 16. 16 minutos depois. Já tá aqui, ó. Então, ó o produto aqui. Por exemplo, ó. É isso aqui. Tá vendo? Tá até assim já, inclusive. Só pra dar o norte. Pra galera entender. Cara, como é que funciona isso? Por que é tão rápido? Por que a gente... Por que o Grupo Online faz um volume desse absurdo? Pessoal, são 23 salas dessas aqui. Então, vocês podem reparar que a iluminação lá não é muito boa. Então, isso aqui eu projetei justamente ali pra ter uma iluminação melhor pra gente fazer live. Tanto que a empresa é um bom silêncio. O pessoal tá em outra sessão. Tem uma outra sessão. Aqui tem dois andares. Outra sessão ali. Pra gente ficar um silêncio. Pra conseguir escutar. Conseguir trocar uma ideia. Né? Porque eu já vi, gente. Pô, esse volume todo, pouquinho é gente. Bom, primeiro que eu evito de mostrar funcionário. porque hoje ele tá comigo. Amanhã pode sair. Pode ir pra outro negócio. Outra coisa. Não sei. E aí depois eu tenho que fazer... Editar um vídeo. Cortar o... Porra, entendeu? Então eu evito o máximo mostrar. Tanto que ontem foi festa da empresa. Ontem não, né? Esse final de semana foi festa da empresa. E tu veio aquele caminhão. Tinha que pegar duas lanchas gigantescas lá. Pra fazer a festa da empresa. Então, eu evito gravar pessoas aqui. Que é pra... Depois, futuramente, sei lá. Daqui a um ano, dez anos, sei lá. Eu não preciso arrancar o cara do meio do vídeo. Entendeu? Dá mais trabalho. Então é melhor nem aparecer do que me dar dor de cabeça futuramente. Entendeu? Então... Nesse quesito, tá? Então aqui foi planejado pra gente... Pra gente gravar. Iluminação feita pra gente gravar. Justamente, tá? Eu queria até melhorar aquela questão lá do... Do... Da quantidade. Conseguiu mostrar direitinho lá? Vocês conseguiram ver direitinho os vídeos de vocês ali? Aquele montoeira lá? Sim, sim. É padrão. Conseguiu ver? Ah, tá. Não, porque a iluminação não é muito boa. Inclusive, vou até pedir agora já pra mexerem lá, pra melhorar quando eu for pra lá. E aí, tu vê. Mas eu tô gravado do escuro, né? Foi bem feito pra... E eu conseguir trocar uma ideia, vocês conseguirem assistir nitidamente. Vai ficar legal, né? A imagem, entendeu? Então, eu já mostro aqui pra vocês terem uma ideia, entendeu? Eu vou perguntar quando eu mandar meu endereço pra vocês, você mandar esse iPhone aí, que pra você comprar um novo, rapaz. Pra te ajudar, meu amigo. Pra o fim de Natal. Galera, o pessoal tá aqui do... O pessoal do YouTube tá perguntando quanto vocês fazem de faturamento mensal. Vocês podem responder, por gentileza, cada um, se quiser falar, lógico. Não precisa nem aparecer, só... Ó, tanto, tanto, tanto. Quanto vocês estão fazendo mais ou menos aí por mês? Tá. Ó, faturamento, eu vou falar. Eu tenho... Eu tô usando só uma loja. Tô vendendo só em uma loja no Mercado Livre. Eu acho que no último... Ó, mês passado, acho que eu faturei em média uns 4 mil no início, que eu tô começando agora. Esse mês, eu vi o faturamento lá, tá em média uns 10 mil, mais ou menos, somando o outro mês com esse mês ainda, que nem acabou ainda. Aí, tá na média de 5 a 4, faturando. Mas, assim, o meu foco realmente é criar reputação, fazer o nome da loja primeiro, pra depois a gente focar em valores em si de ganho, de retorno, né? Tu tá focando em posicionamento, né? Exato. Pra criar, futuramente, criar uma venda literalmente orgânica, né? Sem precisar investir muito em ADS. Não, entendi. É boa. Mais alguém aí? Porque eu preciso também ter um norte. E eu sempre faço isso, né? Quanto tempo você entrou e vendeu? Hoje eu tenho uma base ali, uma média de quanto tempo a galera entra pra fazer venda. O que eu percebi na live foi entrar em um monte de galera, em média, 4 dias a pessoa entra e faz a primeira venda. É a média que eu vi, lógico. Tem gente que mais, tem gente que é no mesmo dia, meu irmão. Entendeu? Mas é só pra pegar o norte, né? Eu entender ali o que tá rolando, entendeu? Mais alguém aí que quer abrir o faturation, hein? Eu quero falar. Pode falar. Então, eu tenho pouco tempo também que tô, né? Você conta a pergunta. Eu vou olhar direitinho, mas se eu não me engano é 3 meses. E assim, eu tenho uma loja na Shopee e tenho também no Mercado Livre. Só que as minhas vendas maiores são no Mercado Livre, né? E assim, eu não vendo no preço que eu pego com você. Eu sempre vendo com minha margem de lucro. E desde a minha primeira venda, né? Do grupo online, que eu tô tendo lucro, né? Porque geralmente o pessoal entra sem lucro, né? Pro zero, pra poder ranquear. Eu não. Não entrei sem lucro. Eu quero ganhar, né? Sim, não. Acontece. Acontece. E assim, eu tô batendo bem, né? Esse mês, assim, já é o terceiro ou quarto mês. Eu não tenho muita ideia, assim, do tempo. Mas eu fiz os cálculos nesses 15 dias, né? Agora desse mês. Eu já tô em lucro, lucro mesmo. Mil e quinhentos reais. Então, se eu vender até dia 31, né? Se for vendendo assim, só de lucro é três mil, né? Se for mais mil e quinhentos no caso, ou mil, não sei. Só pra galera entender. Não, só pra galera entender. Porque tem diferença, galera. Faturamento pra lucro, tá? Isso. Isso aí é lucro, lucro, lucro. Lucro mesmo, de verdade. Como é que a gente vai dar um exemplo? Como é que a gente vai dar um exemplo pra galera entender? Vamos lá. Vamos supor que você tem uma loja, tá? E aí você paga mil reais de aluguel. Eu vou botar aqui que você só gasta com aluguel. Só vou dar um exemplo, tá, galera? E você paga mil reais de aluguel com essa loja. Vamos lá. E você vendeu dois mil reais no mês. Você faturou dois mil reais, só que você lucrou mil. Porque mil reais foi o aluguel. Chegou? Só pra vocês entenderem. Então, ela tá com lucro limpo de mil e poucos reais. Mil e quanto? Isso. E o interessante, Juan, é que eu já estou quase perto de ser mercado líder. De ser líder, né? No mercado livre. Então, assim. E tudo isso com seus produtos. Eu já tô no... Das 60 vendas, né? 60 meses que digo. Eles botam, fazem os cálculos lá no mercado livre. E, assim, como eu ainda tô no CPF... Ô, CPF? É, tô no CPF. Então, eu falto um pouquinho pra ser mercado líder. Pra onde? Eu sou de Sergipe. Aracaju, Sergipe. Ah, maneiro, maneiro. É, bem longe daí, né? E aí, eu tô com os meus planos, né? Se eu continuar assim, daqui pra janeiro, meio de janeiro, já abri o CNPJ com o seu contador. Ah, sim. Eu já tô me planejando pra isso, né? Porque eu não quero... Porque eu sei que, sendo mercado líder, eles vão, né? Se eu continuar com o CPF, vão me bloquear, né? No mercado livre. Então, é meio pouco, no caso, 15 dias, né? Agora que você vai me ligar também, né? Isso, é. 15 dias. É, vai dar por aí. Oito ou mais, porque já tá se aproximando no final do ano. Isso. Por exemplo, lá no mercado livre, eu já tô com... Porque pra ser mercado líder, é 24 mil, se eu não me engano, né? Então, eu só falto... Eu falto bem pouco, acho que 10 mil. Então, se eu... 10 mil é a venda geral. Por exemplo, eu vendo um produto de 200 reais, né? Aí, só que nesse produto, eu tipo, lucro 20. Por exemplo. Mas eles não vão calcular em cima dos 20. Total, no geral. Eles vão calcular em cima dos 200, né? Sim. Então, pra fechar os 24 mil, vai ser rapidinho. Porque os produtos que eu tô vendendo no mercado livre, não são produtos de valor pequeno. Tipo, 30 reais, 40 reais. Não, são produtos caros que eu boto, né? Produtos de 200, 190 reais. Então, pra ser mercado livre, mercado líder, vai ser bem mais rápido. Bem rapidinho. Quanto tempo tu entrou e fez a primeira venda? É porque eu pergunto todo mundo isso. Não sei se eu já te perguntei alguma vez na vida aqui. Cara, eu comprei seu curso. Eu estudei. Todas os... Então, cada... Como é que diz? Vídeo daquele, né? Eu ia cada dia. Porque teve uns que só liderava depois que eu assistisse os primeiros. Então, eu fui seguindo, seguindo. Foi. Só depois foi que eu fui cadastrando os seus produtos. Porque na época eu vendia bota, né? De uma empresa de sapatos. Então, eu tava tendo muito problema com a questão disso. Porque eu vendia uma bota e eles enviavam outra. Tamanho também. E aí, eu tava sendo prejudicada no mercado livre. E aí, eu disse, ah, não quero mais. Aí, foi quando eu conheci o seu, né? E comecei a cadastrar. Mas aí, foi... No meu caso, foi porque eu quis mesmo assistir todos os seus vídeos. Pra poder cadastrar. Mas, assim, a minha primeira venda foi com 15, 20 dias. 15 dias você começou a vender? Foi a primeira venda, quer dizer? Isso. Ah, show. Eu pergunto todo mundo. Eu já te perguntei alguma vez isso? Eu não lembro. É tanta gente que... Não, eu nunca participei. É a primeira vez. Ah, tá. Não, porque é tanta gente que eu não lembro. Eu pergunto todo mundo. Eu pergunto todo mundo. Eu pergunto todo mundo. Eu pergunto todo mundo. Inclusive, cadê aquele outro nosso amigo aqui? Do nosso grupo. Peraí. Que é o Sam. Sam, e tu? Só pra entender aqui a diferença. Olha só que o ideia, galera. Você tá com eco. Você tá com eco. Quanto? Quanto? Você tá com eco, sua voz. Cara, tá bem. Cara, tá bem. E a qual é esse, Alex? Eu conheço, Alex. Melhorou? Melhorou? Não. Mas, enfim, eu entendi a pergunta. A venda. Eu acho que foi em menos de quatro dias. Quatro dias. Ó. Tá com eco, minha voz, hein? Tá com eco, minha voz, hein? Deixa eu ver se é esse aqui. Melhorou? Melhorou? É aí, né? É aí, né? É aí, né? Será que é aqui? Peraí. Oi. Vamos ver se melhorou. Não. Tá longe, meu áudio. Deixa eu ver se é alguém que tá com o microfone aí ligado, não? Não, não, não é? Não sei, hein? O grupo, né? O grupo, né? Tá, acabou, ó. Peraí. Vou entrar aqui agora, vou olhar. Peraí. Não. É porque quando tu tava falando, tava dando eco no outro aparelho aqui. Qual é o aparelho? Saiu. Vê agora. Saiu, saiu. Aí, ouviu? Não, fechou. É esse mesmo, é ao vivo, é esse mesmo. Por que, galera, eu peguei o Sam e uma outra pessoa do grupo? Eu nem sei. Ela é VIP? Ih, até esqueci de perguntar, galera. Peguei dois pra comparar, que é meio que me perguntando. Se tiver me escutando, pode ativar a galera pra falar, tá? É Mônica. É Mônica o nome dela, né? Tu é VIP, filho? Eu sou VIP, claro. Vip, ó. E ela? Será que eu não sei o que ela é? Não, eu sou o básico. Caraca, tu pegou o básico? Acabou o básico, inclusive. Eu pago 50 conto por mês. Top. Galera, por que eu tô fazendo? Por que eu fiz isso? Pra vocês, assim, ter uma visão. O que eu vou falar pra vocês, que eu sempre falei, ó. Eu levei cinco meses pra fazer a primeira venda. Quando eu iniciei, inclusive, tive uma notícia triste ontem, né? De o amigo, amigo não, né? Conhecido, nunca tive intimidade, né? Do cara tava brilhando ali e acabou sucumbindo aí no mercado. É triste porque, né? O cara tinha um caminhão de funcionários e acabou ali falindo. Porque eu tô entrando nesse tema pra vocês. Custo muito alto, elevado. Tinha até empilhadeira. Custo muito alto pra manter. E o faturamento, né? Aí é aquele tema. Faturamento e lucro e diferença. O de vocês é mais seguro porque o custo de vocês é muito baixo. E aí o que entrar é muito alto, baseado ali no que vocês estão ganhando. Por exemplo, a Mônica, esse mês aí, vamos lá, 3 mil reais. Lucro, lucro, 3 mil reais. Então, se ela tivesse uma loja, pagar aluguel, funcionário, uma série de coisas, ela teria que faturar ali 20, 30 mil reais pra sobrar o mesmo valor pra ela. Mais ou menos assim, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, o projeto pra vocês é legal e eu gosto por isso, que vocês tecnicamente tem uma segurança até tributária. Contador, é tudo baixinho ali e vocês conseguem expandir muito rápido com custo bem baixo, entendeu? Então, essa era a ideia. E eu peguei duas pessoas aqui pra vocês entenderem também que cada um tem seu tempo. Olha que loucura. É. Levei 5 meses pra começar a vender. Comecei na B2W. Comecei a ter me torna podcast na B2W. Comecei a engrenar ali. Fui na contramão de tudo. Todo mundo. Mercado Livre, Mercado Livre. Eu nunca gostei. Eu sempre falei isso, cara. Eu não sou igual o guru que fica... Eu nunca gostei de Mercado Livre. Eu nem tenho conta Mercado Livre. Quando vou comprar alguma coisa, eu compro uma conta do editor do vídeo, que eu não tenho nem conta, cara, do Mercado Livre. Fui banido na época. Tentei vender. Fui bloqueado lá. Fui bloqueado lá. Mas, sim. É o Marketplace que é o top 1. Vende. Eu tô falando o Juan, cara. Mas o que eu falo, ah, Juan, mas aí... Não, cara. Eu é uma coisa. Mônica é outra coisa. O Sam é outra coisa. Cada um sabe o que é melhor pra vida. O Sam, de repente, é B2W. Tem gente que guarda Magalu. Show, irmão. Não tem caô, não. É isso aí mesmo. Cada um... Entendeu? Não precisa seguir tudo que o Juan fala, não. Eu não gosto do Mercado Livre. Tem gente que já gosta. Show. Sorry. Vai lá, irmão. Tudo junto. Negócio é dinheiro no bolso. Entendeu? Só que, o que eu tô falando, tudo leva seu tempo. Eu sempre falo isso e muita gente, às vezes, habitolada, não entende. E, geralmente, a pessoa, quando vem dar pitaco, é a pessoa que nunca fez. Repara, galera. Toda pessoa que vem dar pitaco é a pessoa que nunca construiu, nunca fez. Ela sabe tudo. Só nunca praticou nada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você pode começar e... Fato vendendo no primeiro mês, dois, cinco, seis. E vocês que estão no meu grupo vão começar a perceber que é uma escada, irmão. E é. Olha que loucura. Quem do meu grupo percebeu aí que é assim? Você entra, faz duas vendas. No outro mês, cinco. Vou exemplo dando aqui, tá? No outro, dez. No outro, quinze. No outro, vinte. Você tá crescendo ali dentro. Quem percebeu isso aí, já? Juan, pegando o seu gancho, tem uma coisa muito legal no sistema também, que é aquele sistema do rankzinho no dashboard inicial lá que tem, né? Sim. Rapaz, eu fico ligado naquele negócio ali. Eu falo, rapaz, eu tava em 300, aí fui pra cento e pouco, aí 180, eu falei, eu vou passar esses caras tudo. E o cara fica falando com aquilo ali, legal, né? Maneiro. Já tô em 123. Meu rank era 500 e ficar acertado. Nossa! Já tô em 123. E é assim, no primeiro mês, eu lucrei 200, lucrei. Aí no segundo mês, eu lucrei 600, eu disse, ó, e tá andando. E nesse mês, são três meses mesmo. Nesse mês, só em 15 dias, já vai em mil e pouco. É isso que eu falo pra galera. Porque, rapidinho, só pra vocês entenderem a parada. O que que eu vejo pessoal hoje? Eu vejo muita gente, ah, Juan, hoje eu entro e amanhã eu ganho quanto? Cara, é relativo. Na vida, você não tem nem garantia que amanhã você vai acordar vivo. Não tem, não existe garantia, irmão. Pra nada. Não tem. Mas só que você tem opção. Ou tu faz, ou tenta fazer algo na vida, ou morre aí, irmão. E não tem problema. Só que, não tem garantia. Na vida, não existe nada garantido. Não existe, cara. Se você botar na bolsa de valor Petrobras, pode ser que caia ou não. Se você construiu uma... Tudo tem risco. Tudo. Vai fazer... Inclusive, eu quero fazer, porque quem não sabe, eu uso óculos, né? Eu tô pra fazer uma cirurgia, pra não usar óculos. Tem uma cirurgia. Tem até um amigo aqui, que a gente tá pra ir lá, pra olhar quanto vai ficar lá. Ah, a tecnologia avançou. Aquela conversa, né? De médico, pra arrancar. Mas eu falei, qual é o risco, irmão? Aí, não. É bem seguro. Falei, irmão. Qual é o risco, irmão? Ah. Zero ponto. Ah. Lógico que tem tudo. Tu vai arrancar um dente, irmão. Tem a probabilidade de morrer. Olha que doideira. Através disso? Vocês nunca perceberam isso. Tudo tem risco, irmão. Ah, é baixo ou alto? Mas tem, irmão. Entendeu? Tudo pode acontecer. Entendeu? Tudo tem risco de acontecer. Então, o problema hoje, nessa geração, é que a galera não quer correr risco. E, tipo assim, no momento que você escolhe não correr risco, você se torna uma pessoa mediana. E, ó, não tem problema você ser uma média. Só que a média, o único problema que eu vejo, ao meu ver, tá? O problema da ser a média, né? É que você tem uma vida mediana. Você tem um carro mediano. Você tem uma vida mediana. Você tem uma casa mediana. Então, é aquilo ali. Agora, existe pessoas que nasceu pra ter uma vida extraordinária. Tem, cara. Existe pessoas. Acredite, cara. Tem. Entendeu? Existe pessoas que querem dar o melhor, querem ter uma vida melhor. E vou te falar, tem gente, inclusive aqui no meu grupo, que nem rico quer ser, irmão. Ele só quer pagar um colégio, comprar um carro do sonho, ajudar a mãe, plano de saúde não sei pra quem, dar um colégio top pro filho, faculdade pra alguém. Enfim, show. Porque sonho é relativo. E é por isso que, incrivelmente, assim, que eu falo, porque muita gente acha que eu ostento muito em rede social. Cara, que eu posto muito pouco, cara. Minha vida... Ó, a festa da empresa parou tudo, três dias de festa. Eu postei pouco. Postei bem pouca coisa. Postei uma coisinha aqui ou lá. Parece que é muito, mas eu posto pouco. Lá em casa, com todo respeito, se muita gente que vocês seguem na internet, tá falando, tá? Se fossem as pessoas que vocês seguem na internet, ou amigos aí, ou conhecidos de vocês, se morasse numa mansão, você pegou lá em casa, irmão, esquece. Ixi, todo dia ia tá macetando lá. Ia até tirar o saco. Pra usar aquilo ali como uma escada, entendeu? É por isso que eu não posto. É só pra você reparar. Não tem foto com o carro, saindo de carro, relógio dourado. Não tem, irmão. Porque, ao meu ver, eu sou maior do que isso. Eu não vou usar coisas pra ganhar credibilidade. Porque eu sou maior que isso, entendeu? Eu não vou usar... Eu não vou alugar uma Ferrari, inclusive eu aluguei na França e fiz um vídeo que viralizou falando. Falei, galera, não vou alugar uma Ferrari pra te pressionar, porque aqui é 500 reais que eu tô alugando uma merda dessa aqui. Né? Tô aqui pra divulgar uma parada real. Que a maioria vai, aluga, faz as firuladas e não tem problema nenhum, tá? Mas é pra ganhar credibilidade em cima de coisas, entendeu? Então, eu sempre dei o papo reto. Quem tá no meu grupo aí, nunca... Pode falar isso, tá aberto. Nunca falei, entra aqui, a manhã tá de Ferrari, tá rico. Nunca tem um vídeo meu. Falei, irmão, é guerra. É dor de cabeça. Meu irmão, tô a ficar maluco, puto. Empreender é isso, irmão. É loucura. É coisa de maluco. Cara, mas é gostoso. Notificação, porque a gente tem um sistema, né, que quando vocês vendem, a galera vende meu grupo, né, tô na live, a gente avisa via WhatsApp. Tem um robô que, ó, parabéns de você vender, opa, marca de preço X, e vem e informa o valor que tu tem no saldo. Cara, brabo isso. Quando chega essa mensagem ali, eu imagino a sensação de vocês aí do meu grupo. Como é que deve ser, cara? Assim, porra, louco. E a Verônica? Fala, Verônica. Oba, tudo bem? Como é que tá, filha? Bem, graças a Deus. Aproveitando o gancho aí da primeira venda, eu nunca tinha parado pra olhar. Eu fui olhar agora, a primeira venda minha foi um dia depois que eu cadastrei o produto. Caraca, cabelo. Cadastrei dia 13 e saiu venda dia 14. Caraca. Não tem quanto tempo que a gente já? Eu entrei em agosto só. Entrei agora. É, tem pouco tempo. Galera, pra quem não sabe, essa aí é a... Como é que é o nome? Design, né? É a design do grupo. Calma que eu vou explicar. Galera, é o seguinte, temos um grupo que todo mundo fala lá dentro, tá limitado a 200. Vai ter 200 pessoas, vai ter outro grupo. 200 pessoas, tá. E aí, esse que tá a Verônica, a Verônica... Ih, não só ela, tá, galera? Todo mundo lá dá ideias. Juan, pô, tinha que ter isso aqui. Ó, a gente olha todo mundo. Pô, Juan, geral concorda? Tem que fazer? Tem que fazer. A gente vai implementar. Então, até o design do painel a gente mudou, a gente copiou, ela fez um esboço pra gente, ó, pô, a galera gostou, pô, ficou legal, galera? Então, a gente implementa. Então, várias funções ali dentro, a gente vai implementando. Eu tô deixando esses postos abertos porque eu acho que dá uma... Dá uma proximidade até com pessoas que nem é do grupo. Pra entender que o nome é grupo online. O sistema é criado pra eles mesmo. É pra vocês ganharem grana, ter uma chance, entendeu? A gente criou o sistema pra galera ter uma chance. Então, tu pega a menina, eu não lembro se ela... Ela acho que é do Pio aí, que eu vou, não lembro. Do Acre, se não me engano. Aí tu pega ela e aí, se você parar pra pensar dois minutinhos, você vai perceber que, de repente, lá, ela não ia conseguir importar um produto, armazenar, aluguel. Não ia conseguir, irmão. Não ia, irmão. Não ia, né, Paulo? E aí vem o grupo online e dá uma chance, irmão. Ó, pum. Dessa maneira, você consegue ter sua loja com os produtos e expandir pro Brasil todo. Tecnicamente, você tá aqui, sem estar aqui no Rio. E agora indo pra São Paulo, tá? Então, a galera que não entende isso... Ah, eu tenho produto lá em São Paulo. Lá tá bom, mano. Mas tu vai lá pegar um produto, dois, cinco, e ficar fazendo todo dia? Como é que ela vai sair todo dia pra ficar assim? Cinco produtos lá em São Paulo, pô? Então, muita gente que não tem esse tipo de visão... Essa tipo de noção, né? Nem de visão. Então, Verônica, tu fez a venda no primeiro dia. Eu cadastrei o produto dia 13. Eu tava olhando aqui até. A data do cadastro foi dia 13, que é o que tá no sistema. E a venda saiu dia 14. Aquele massageador golfinho lá de papada. Ah, sim! Eu acabei de ver a coisa aqui agora, inclusive. Deixa eu te fazer pergunta. Como é que foi o gráfico de faturamento teu? Tu percebeu uma crescida? Só pra gente... Sim, eu comecei... Quando eu comecei, acho que no primeiro mês foi só 300 reais, porque demora pra andar, né? Aí de 300 foi pra 600. Aí agora tá na faixa de 1.500, 2.000. Porque eu só tenho uma conta, Mercado Livre CPF, e uma Shopping CPF. Agora é que eu tô indo nas outras no CNPJ. Então agora vai melhorar mais ainda, né? Você tem direito a oito contas, né? Isso. Caraca, se tivesse com oito contas, tu acho que estaria faturando quantos? Ah, já tava nos dez lindos aí agora. Pode chegar lá. Pode chegar lá. É isso aí que eu falo. Galera, arrumar... Todo mundo, cara, repara. Começa e vai, ó. Crescendo, 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 crescendo. E aí, qual é o limite? Cara, ninguém sabe. Hoje eu tenho gente no grupo que bate 100, 200 mil reais por mês, 300 mil por mês, entendeu? Mas os caras começaram puto até comigo, né? Porque não tinha... Tem gente... Essa galera começou comigo quando não tinha automação. Olha, imagina, dor de cabeça. Que era. De volume de pedido. E hoje que automatizou, foi melhorando, foi evoluindo e tal. E outra coisa que eu bato na tecla, galera, é que assim... Que a gente tem, que ninguém tem no mercado, é a autonomia. Então, como hoje no mercado não tem ninguém que faz o que a gente faz, a gente... Zero stock, a pessoa cadastra os produtos, responder o chat dentro do próprio painel, até essa automação de retorno de produto. Por que tem... Só para você... Agora vai espiritualmente. Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem o sistema. O sistema é nosso. A gente não usa bling, a gente não usa o lixo, não usa nada de ninguém. É tudo grupo online. Até a emissão de noto fiscal, a gente montou uma empresa do zero só para a emissão de noto fiscal. Então, é tudo... É o grupo online que faz. Tudo que tu imagina. Contou o estoque. Acabou essa latinha. A gente vai lá e zera contra todo mundo. Entendeu? A gente não... A gente... A gente manda no jogo. A gente não pede. Oh! Tem como você criar... A gente cria. Então, a galera dá a ideia, a gente monta na hora. Vai embora, entendeu? Para vocês pegarem ali uma noção, entendeu? Deixa eu dar uma olhada no... Se quiser falar alguma coisa, galera, alguém aí pode falar, tá? Olá, boa noite. Pode falar, filho. Eu tenho uma loja na Shopify e eu estou percebendo aí que com o teu sistema não preciso ficar pagando a Shopify. O que você acha? Você aconselha a largar aquele negócio lá? Cara, o que acontece? Shopify. Ó. Complexo. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Temos uma integração com a Shopify. O que é a Shopify? Galera, Shopify, vocês vão dar um gatilho agora. Geralmente, a galera que vende curso de drop vende esse modelo. De você paga o site, você paga o domínio do site, você pega o produto da AliExpress, vincula com ele, aí você tem que rodar uma campanha de tráfego para vender aquele produto. é esse modelo. A galera que vende curso é esse modelo. O Grupo Online, ele tem um modelo desse, só que com o nosso próprio produto. Inclusive, o Grupo Online é a única empresa que já tem a automação com a nota fiscal. Então, por exemplo, e aí, pode ser, e vai ter uma hora, que a gente vai montar uma empresa para domínio do site. Aí a gente arranca a Shopify. Ninguém nunca fez, tá? No Brasil, ninguém faz. Todo mundo vincula nele. Então, eu acho que inclusive a Verônica até manja um pouco disso daí. Então, hoje, não tem empresa ali para fazer, para bater de frente ali até o papai aqui chegar, chegar nesse assunto para resolver, tá? Porque, para quem não sabe, quando eu tenho algum tipo de problema, duas soluções. Ou eu compro a empresa ou eu abro uma. Foi o Bling. Pô, eu ia até xingar aqui, mas achei que isso estava na live, né? Né? Vamos embora. Assim, galera, eu sei que, para muita gente eu pareço meio, eu não falo nem arrogante, né? É porque eu sou meio realista, entendeu? E eu expresso ali, aqui ao vivo, o que eu sinto e eu banco com consequência, tá? Eu banco. Você não vê eu pedindo desculpa. Nunca vê eu pedindo desculpa. Não que não erre, tá? Mas assim, estou explicando a questão da minha briga com o Aoi, minha briga com o Aoi, e eu vou brigar. Tem jeito, eu vou bater de frente. Eu vou para o ACF, não tem calor, entendeu? Mas o que aconteceu é que o Bling, né, tecnicamente, meio que sabotava a nota fiscal da galera para derrubar as contas, entendeu? Essa foi a guerra. E eu provo, tá? É. Porque eu não tenho problema você acusar. Desde o momento que você prova, eu provo. Então, vocês reparem que todo guru, todo guru, pega qualquer guru, é patrocinado pelo Bling. Olha aí. Todo soundfri. Então, meio que a gente, quando o Bling viu o tamanho que a gente foi pegando, a quantidade de nota fiscal que batia aí 60, 70 mil nota fiscal por dia, nota fiscal por dia, ela, pô, o que é isso, irmão? Que volume é esse? O que está acontecendo? Aí foi dar uma atenção quem é esse cara e foi entender o que a gente fazia e aí começou a travar. Travar a galera para ver se quebrava. E a gente foi e montou uma outra empresa e largou de mão e estamos com a nossa aí para bater de frente. Então, é só um exemplo do que o grupo online faz. A gente faz o que a gente quer fazer, mano. É loucura. Meu pai está até aqui. A gente está conversando uma coisa agora. É meio maluco, né? Assim, esse quesito, né? Mas eu amo essa parada, irmão. Eu falo, cara, a gente estava em reunião com a Magalu, Magalu ofereceu para comprar o grupo online, foi muitos bilhões que ela botou na mesa. O grupo online vale muito porque a gente tem todo o ecossistema, a gente tem tudo. eu não uso nada de ninguém e o que eu não tenho no mercado, empresa que faz o que a gente faz. Pô, vocês estão aí, pode comentar à vontade, se a gente vier a ver algum sistema. Ninguém faz o que o grupo online faz. E, para mim, já é absurdo o que faz, mas, para mim, não está 1% do que eu quero que ele faça ainda. Então, aí vocês têm uma noção de onde vai chegar. Porque todo dia que é do meu grupo pode comentar, todo dia, novidade, atualização, novidade. É incessante, irmão. Novidade, melhoria, melhoria, melhoria. Ih, a galera fica maluca. Isso aí é. E é, mano, mamba essa porra, entendeu? Deixa eu ver aqui a galera. Você vai comentar, galera? Pode comentar, hein? Ah, Shopify, cara, esqueci. Espera aí, porque eu não tenho roteiro, então é meio maluco mesmo. Shopify. Então, a Shopify, você pega o produto, essa latinha lá, está no grupo online, você pega esse produto, vincula lá na Shopify. Só que a Shopify, ela tem o seu domínio. Ih, meu fone caiu, hein? Voltou. Então, a Shopify, ela faz essa conexão, né? Ela faz uma conexão de você ter sua própria loja. Então, ao invés de o cara digitar lá, mercado livre, e depois procurar um produto, né? O seu anúncio dessa latinha aparece para a galera. Bota aquele videogame de novo, a imagem. Você vai entender agora, que vocês vão ver essa imagem. Quem já viu essa imagem aqui? Quem já viu desse produto aí? Rodando propaganda. Quem já viu aí? Eu acho que eu já vi. E sai muita propaganda disso aí também no YouTube. A galera rodando aí de vídeo, eu desço de vídeo, porque a facilidade e tal. E até a gente mesmo, assim, que gosta de jogar um play de vez em quando, eu gosto. Vou esperar esse aí de como um test drive aqui, fazer os videozinhos para o segundo da família. Valeu? Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar só o... Acabou de chegar no container, acabou, pedi o pessoal pegar um lá, que eu vou fazer um teste, vou gravar um vídeo para mostrar para a galera. Vai sair bem baratinho para o pessoal, hein? Topzera. Entendeu? Vou testar, de repente faço até a live, só entra a gente aí mostrando o produto. Vamos embora. O que acontece? Vou pegar esse videogame. Esse videogame que apareceu propaganda para vocês, o cara fez isso. O cara pegou esse mesmo videogame, só que lá da China, vinculou na Shopify, e tecnicamente ele montou um site e tal e roda a propaganda. E aí tem check-out, o cara vê a propaganda, cara, quero comprar. Clica no site, sei se é mercado, seu site lá, joão.com, por exemplo, tá? Ele vai lá, olha ali e tal, compra. Esse pedido cai lá na China, a China embala e manda para o cliente. Cara, é um negócio? É um negócio, cara. Não vou desmerecer nada, porque futuramente, inclusive, vou até liberar uma função de vocês fazendo isso. Pegar o produto de lá, direto para o cliente. né? Vamos ser coerentes. Só que, meio que, eu gravei um vídeo esses dias, vai sair em breve, é meio que uma corrida incessante, porque hoje é esse produto. Amanhã, tu vai ter que minerar outro produto. Depois de amanhã, é uma corrida que não tem fim, mano. Porque, o produto que você vende muito hoje, ganha um dinheirinho, dura pouco, porque amanhã é outra coisa, e tu fica sempre vitalício. Assim, uma corrida que não tem fim, não chega nunca. Entendeu? Então, aí eu vou pagar o percentual da Shopify, e vou pagar o percentual teu também? Percentual? É, eu tenho que pagar o produto para você, com o teu lucro. Não, só para o produto. quando eu vender lá no Shopify, não me comprar lá o percentual deles também? É, a Shopify é outra empresa, tá? Aqui tu paga só o valor do produto. Então, eu vou agarrar lá, peito de lá, vou ficar só aqui. É, eu recomendo a galera, não é falando que Shopify não dá dinheiro, tá, galera? Não é isso que eu falei. Mas assim, por que você martela, Juan, Marketplace? Simples. Marketplace é uma forma, mais barata, de você conseguir escalar. Eu provo, tu pode pegar qualquer pessoa do meu grupo aqui, que vende no Marketplace, que, eu vou pegar a Mônica, por exemplo. Ô Mônica, só um exemplo, tá, galera? Pra você entender. Tá, escuta aí, filha. Ou o Sam, por exemplo. Quanto você gastou para colocar um produto no Marketplace que tu vendeu? Acho que tu vendeu o Mercado Livre, se eu não me engano. Gastou quanto lá? Produto? Oi? Oi? A Mônica vai falar, deixa ela falar, depois eu falo, pra ela atrapalhar. Qual produto? Qualquer produto. Quanto você gasta para deixar... É isso aí. Pegou? Então, o Marketplace, ele só come o pedaço lá, o valor, quando vende. Então, é que eu falo pra galera direto. O que que é o seguinte? Eu pego essa latinha do Juan e deixo lá na Shopping. Cara, vai ficar 10 anos lá, irmão. Não tem problema, vai ficar lá, vai gastar nada. Vendeu a latinha. Aí o Marketplace, pega o valor lá. Cara, eu acho top isso, porque o Marketplace em si, ele que queima a grana em tráfego. É por isso que tu vi, eu já vi até da Xuxa, meu senhor Deus do Deus. Tu vê propaganda de Xuxa, tu vê, eu vi até, eu não vi de futebol, tá? Mas eu vi, acho que a camisa do Flamengo, se eu não me engano, tem patrocínio do Mercado Livre. Eu acho, tá? Eu tô fora de futebol. Mas eu vi alguma coisa desse tipo aí, de propaganda, né? Do Mercado Livre, na camisa de alguém aí. Não sei qual foi o time, não. Então, por que isso? Porque o Marketplace pegou dinheiro do bolso e é muito zero, tá, filho? Queimou em propaganda. Puf! Pra quê? Hoje, quando você vai comprar uma televisão, qual o Marketplace que vem na cabeça de vocês, por exemplo? Olha que doideira. Casa da Bahia. Maneiro, né? Eu sabia que isso. Geladeira, máquina de lavar, o que que vem na cabeça de vocês? Ponto Frio, Casa da Bahia. Maneiro. Agora, eu vou dar um exemplo. Se vocês quiserem um produto que não esteja, que não seja de cozinha, porque o Mercado Livre, esse Marketplace, ele fez o marketing muito pra esse tipo de produtos, TV, geladeira, se você quiser um produto que você viu, que você, por exemplo, uma ferramenta, o que que vem na cabeça de vocês? Shopping e Mercado Livre. Ele não é na cabeça. Top. E é isso que eu vou bater. Eu sempre pesquiso nos dois. Então, quando você quer comprar um produto, você vai pesquisar produto que já tá aqui. Você não vai procurar... Porra, qual é aquela loja que eu vi uma vez que apareceu o videogame? Você nem vai lembrar o nome, irmão. Ninguém tá nem aí. Vocês acham que o vendedor, que o comprador que compra o produto de vocês, lembra a loja de vocês? Não lembra, mano. Então, vou lá. Quem foi... Qual foi a loja que vocês compraram o último produto na internet? Lembra do nome da loja? Quem lembra aí? Aí só Jesus. É isso. Entregou? É isso, irmão. Tu não lembra nem... Por quê? O que ficou na mente é onde você comprou. Mercado Livre, Shopee... Isso vai ficar na mente. Qual é a loja? Ninguém tá nem aí. Piorou a galera que faz drop. Ah, eu vou posicionar minha marca. Tá de sacanagem com a minha cara. Ah, eu fico puto, entendeu? Porque aí eu... Dois minutos de conversa, aí o cara... Ah, é, né? Não dá pra posicionar. Não dá, mano. Rua, essa galera top aí do teu time que fatura 300 por mês, quanto que esse cara investe em tráfego? Em anúncio? Não, zero. Ninguém roda tráfego. Ninguém. Ah, mas não tem que fazer Ads lá no Shopee, no Mercado Livre? Não tem que fazer Ads. Faz se quiser, tá? O cara consegue faturar 300 mil sem fazer anúncio lá. Me explica isso aí, cara. Como? Ué, tu nunca vendeu no Grupo Online, não? Não, eu tô começando agora. Ah, então eu não tenho... Ué, tem uma galera aqui. Verônica, por exemplo. Eu acho que... Vocês vendem quantas eventos vocês fazem por mês, aí, média, aí? No mínimo, 30, porque todo dia cai venda, mas hoje, que nem o John Tempo, hoje caiu 4. João Tempo e a noite pra agora caiu 4. Caiu uma agora é pouco. Mas quem? Quando eu comecei na Shopee, em dois, três... Três meses, eu acho que fiz 21 mil, mas sem fazer Ads. Eu também, eu não... Fiz bem pouco é Ads. Eu gastava mais dinheiro com a DS e o retorno não era o mesmo. Só. Ó, eu vou pegar aqui ao vivo, cara. E como é que escala, então, Rô? Ué, o jeito que a galera tá fazendo aqui. Posicionado. É, posicionado o anúncio. Então, eu vou pegar um bolo de etiqueta aqui agora, ao vivo aqui, e eu vou ler o nome das lojas que estão vendendo. Provavelmente essa galera aí nem aqui tá na live. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Roda aqui com o pai aqui, filho. Vamos ver. Ô, Renan. Cadê as etiquetas da galera? Vem com o pai. Cadê as etiquetas? Se você imprimir mais aí, pode imprimir. É sobre... Tá ouvindo? Dá pra ver o seu nome? É, não. Vou pegar o nome aqui do pessoal. Ó, imprime mais aí pra gente ver aqui. Ó, eu vou pegar as lojas aqui. Vamos ver se alguém tá aqui. É, MoFesta Shopping. Tá aí na live? É, que sim, CVM. Tá na live? Não. Eu tô te falando. Nascimento Acessórios. Tá na live? Mira Me. Tá na live? Oba Presentes. Eu. Ah, tu? Maneiro. Marca da de costura que tu vendeu. Tô vendo aqui, ó. É, tá aqui também, irmão. Caraca, que maneiro. Cara, é muito raro aparecer alguém aqui. É a primeira vez. Pô, a primeira vez. A galera não... Essa galera que fatura muito alto, ela meio que tem um lifestyle de... Não aparece, entendeu? Os caras... Ó, isso aqui tudo pedido. Acabou de sair. Vai arrancar mais agora. Máquina de costura. Tem embalado aí já, galera? Vou colar o teu pedido agora, ao vivo. Tu vai ver agora. Calma aí. Ó, tô vendo aqui o teu pedido, ó. Tô vendo agora o teu pedido aqui, ó. Ah, saiu hoje. Maneiro. Ó, o vivo. Então, como é que se escala? Pra você conseguir escalar, você tem que ter um tempo dentro do marketplace. Ninguém entra hoje e amanhã faz esse faturamento. 100, meio milhão por mês. O cara leva tempo pra fazer isso. Por isso que eu tô falando desde o início. Ó, todo mundo que tá aqui dentro começou vendendo 5, no outro mês 10, no outro mês 15. Só olhar. Todo mundo fez isso. E aí, qual é o limite? Não tem limite. Se eles continuarem dessa maneira, por exemplo, pegar a Mônica... É porque eu esqueço, galera. Não tem gente aqui. Quem quiser falar aí, conta pra... Até pra galera de fora entender. Escala de venda. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Quantos se faturaram? Aí ele vai entender. Porque esse mês não é o último. Esse último mês que a galera falar, não é o fim, não. No outro, ela vai fazer mais ainda. No outro, ela vai mais ainda. E ela vai crescendo ali, porque ela vai tendo um relacionamento com o marketplace. Você marca na costura? Então, ó. Ó, já balado pra galera entender, porque a gente via tão rápido. Ó a saco doideira. Ó. Isso é da Verônica. Foi. Foi. Cadê o bip? Pode falar aí, galera. Quanto por mês aí? Como é que foi a... Máquina de lavar? E máquina de lavar mole? Máquina de costurar? Já tá pronto. Deixa eu embalar aqui pra ela. Eu tenho que bipar o relógio. Pera aí. Ó. Vê ao vivo aí, se não vai atualizar... Se vai atualizar teu histórico aí desse pedido, ô Verônica. Vamos pra ver ao vivo. Todo mundo vê ao vivo. Vou esperar tu abrir aí. Vamos ver. Verônica, enquanto isso, ou Mônica, quem quiser falar, só explica rapidinho aí. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Quantos vocês foram faturando? Só pra o nosso amigo entender. Qualquer um quiser falar aí. Tá, eu vou falar. Primeiro mês, duzentos reais. Duzentos? Mas é lucro. Não foi faturamento, né? Lucro. No segundo já foi seiscentos reais. Seiscentos. Nesse mês, que é o terceiro mês, eu já tô em... Já passei dos mil. E hoje ainda falta, né, alguns dias pra terminar o mês. Inclusive, eu sou CLT, né? E aí, quando eu falei pro meu esposo que eu... Olha, já lucrei até agora mil e duzentos reais. Aí ele até disse assim, já dá pra sair do emprego. Valeu. Cara, você é muito bravo, cara. Você tem ideia. Mas pegou? E não fechou mês. Tu deve bater aí, como eu falei, né? Como tá fechando mês, tu vai bater uns três mil reais. No outro mês... E só pra lembrar que eu só tô com a Mercado Livre, uma conta só. E sou CPF, né? Então, imagina quando eu me tornar CNPJ, claro, que vai vir mais vendas, né? Vai. Talvez eu até dobre. E abra em outros marketing plays, porque com CNPJ eu vou poder abrir em outros, né? Que eu não tenho... Sim. Entendeu? Eu sou básico. É isso. Porque eu só tenho direito três lojas, né? Isso aí. É. Pegou, galera. É uma evolução. Todo mundo aqui perguntar a mesma coisa. Começou aqui, foi aumentando. E não é o fim, cara. Galera, mas aí... Não é fim, irmão. Imagine você daqui a um ano, quanto vai estar faturando? Que é o que a galera fatura hoje. Hoje a galera fatura esse valor, né? Pra muita gente é muito, é pouco, 100, 200 mil, meio milhão. Só que os caras não estão há três meses. Os caras estão comigo antes de ter um sistema, irmão. Não tinha sistema. Ué, o Lorca pegou. Não tinha sistema. Como é que vocês enviavam a etiqueta, Ló? Roberto, cadê ele? Tudo via... Primeiro era via WhatsApp, aí não deu conta, foi pro Telegram, pô, é um inferno. Pra vocês terem uma ideia como é que funcionava. Eu cadastrava produto lá num site, então a pessoa tinha que logar o site, pegar as informações ali, cadastrar a marketplace com o SKU dela. Mano, maior rolê. Quando acabava... Ih, irmão, confusão danada. Não dá certo. Já tentei fazer isso aí. Mas vamos lá. Verônica, tu conseguiu pegar aí pra gente ver ao vivo aqui? O que que tu quer que eu veja? Se atualizou o pedido separado ainda ou não? Não, então vou pegar ou vou fazer agora. Só pra tu ver. Vai, vai lá. Pode ir? Vou na tela. Vamos lá. Tu quer botar na tua também pra atualizar? Vai ser maneiro. Você consegue botar aí? Peraí, peraí. Ao vivo. Olha só como é que é do... Que todo mundo consegue acompanhar o pedido. Vamos lá. Olha que top. Peraí. Segura aí que eu vou abrir o outro navegador. Porque eu tava no outro navegador. Rapidinho. Não, relaxa. Isso, todo mundo consegue acompanhar a linha do tempo do pedido. Ó, imprimiu. Já imprimiram minha etiqueta. Embalou. Que... Vai mostrar. Vai mostrar. Calma aí que a gente vai aí. Vai aparecer pra galera. É bom que fica pra todo mundo, né? Como é... Ao vivo e a cores. É? Pronto. É que eu tava no navegador. Eu tava no navegador diferente. Já abri no mesmo. Oba presente. Vou ver se eu acho mais a etiqueta dela. Pedidos. Cristina. Natan. O quê? Hashtag shop. Caraca, os caras criativos mesmo. Tem mais uma etiqueta aí que imprimiram agora. 22 e 19. Imprimiram agora, tá pedido? Imprimiram mais uma agora. Nesse exato momento? 22 e 19. 22 e 19. Agora que hora? Então, ah lá. Tá saindo agora. Me dá aí. O que você acha aí, Renan? A etiqueta dela? Acabou de sair, ó. Opa, presente. O que você acha aí? Traz aqui esse bolo aqui pra me ver. Compartilha a tela aí pra gente atualizar pra você. Ó, ele acabou de imprimir, ó, galera. Viu como é que ela... Ela consegue ver ao vivo a hora que a gente imprime a etiqueta. Olha que top. O que é tudo, galera? Vendeu onde? Precisa pra me acelerar aqui. Esse aí foi Mercado Livre. Mercado Livre? Vê se eu achei, Renan, também. É Oba também? É. Como é que é o nome mesmo? Deixa eu ver. Mercado Livre? É. É o aparelho borboleta. Qual é o produto? Aparelho borboleta de fazer ginástica. Aparelho borboleta de fazer ginástica. Mercado Livre não faz as primeiras, hein? Não. Ah, tá. Vê, Renan, toma. Cadê? Ah, compartilhando? Ao vivo? Tá compartilhado. Não. Ah, tá no grupo online, né? É no grupo online. Tem o painel. Não, eu tava ainda aqui. É. Aí que a galera vai ver se foi ou foi. Vou dar até zoom aqui, ó. Dá um zoom aí. Vê se dá pra ver se aqui ainda mais. Galera, esse painel lindo aí, ó. Foi ela que fez, tá? Ah, tá vendo ali, galera? Pedidos separados e pedidos enviados. Tá vendo? Tão percebendo aí? Então, eu vou bipar aqui. Olha só que doideira. Eu vou bipar. Já tá aqui o pedido. Vai bipar qual? A máquina ou o aparelho? Bipar a máquina. Vou bipar a máquina. A máquina é esse aqui de baixo. Tá de baixo? Tá. Ó, eu vou bipar. Pode ir? Pode. Ó. Bipei a pulseira. Ok. Atualiza aí pra ver. Ó. Tá lá. Máquina de costura. Pedido separado. Aí já consta aqui que já está enviado. Olha lá. Tá vendo, galera? Ao vivo? O produto dela. Agora isso aqui, ó. Pode mandar pro correio? Pode. Foi. Foi enviado pro correio. Galera, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É, a galera do grupo consegue acompanhar toda a linha do tempo. Então, Juan, mas pra que tem isso aqui? Então, o cara embalou, ele bipa isso aqui, bipa esse relógio aqui, né? É um código. Cada pessoa que embala aqui tem um código. Então, por exemplo, se for algum problema, algum erro, alguma coisa, a gente sabe quem foi que fez. A hora que fez, fica tudo registrado. Tá aqui. Então, é top. Tanto pra vocês, falam, caraca, olha que legal. Gói ela. Ó, acabou de imprimir meu produto aí. Então, ela consegue ter um acompanhamento próximo. Entendeu? Ó que top. Isso aqui já foi bipado, hein? Não sei o que eu vi. Onde vai jogar isso aí? Ué, só vai não? Ou tá aqui? Caraca, pedido pra caramba, irmão. E eu esqueço toda hora o nome. Meu irmão, que loja é essa aqui? DX, bora. Vende, hein? Nossa. Verônica de Freitas. É, isso aí é meu, então. Tá com o meu nome? Tá, vendeu. Não, foi o carrinho Lamborghini. Ah, é no Mercado Livre. Então, não tá com o Oba, tá com o meu nome lá. Ah, tá, Verônica. Ah, não vou falar tudo, né? Lógico. É o carrinho vermelho, o Lamborghini? Ah, então tá aqui, pô. Eu vejo que ele tá aqui. Tá aqui, ó. Cadê? Ah, ele aí, ó. É isso aí mesmo, galera. É, boa sorte que eu achei também, né? Porque eu vi Verônica, né? Tá certo. Cadê o Lamborghini? Carrinho Lamborghini? Foram pegar aqui. Então, é isso que eu falo. É top que é o Vivo, mano. Olha que doideira. É maneiro, cara. Eu bem amarro essa parada assim. Bom que eu adoro essas tecnologias, essas inovações. Eu acho muito monstro, cara. Top. Ainda bem que funciona, né, Renan? Já pensou o Juan ao Vivo. Cara, é muito pedido. E é bom que dá pra perceber também que a gente consegue fazer muito rápido, né? Tudo lá no grupo. Tinha alguém aqui? Será que a gente acha mais alguém? Nascimento. Acessórios. Deixas, bora. Tá aí? Bota aqui, filho. Pode deixar. Eu coloque pra ela. Claudete. Dá uma palhinha pra gente aí. 131,11 a venda. 70 reais é o custo que ela pagou pra você. Qual é a outra despesa que você teve, Verônica? A compra. Quer saber o lucro? Ele perguntou se você teve a outra despesa. 70 foi a compra, né? Sim. E você vendeu por 131. Uhum. Teve mais alguma despesa? Tem. Tem o Marketplace, né? Eu falo. Quer saber o lucro exato dele? Eu falo pra você. Carabelo. Mas era planilha o caramba. Eu só funciono com planilha. Peraí. 13,28. 13,28. O lucro tirando até o imposto de GME. O lucro é 25 reais limpo. Tá bom. Beleza. Obrigado. Nada. O que ele deve estar perguntando, Verônica? É se você queimou dinheiro com propaganda ou algo desse tipo. Sem ADF. Sem ADF. Esse que ele deve estar perguntando. Porque pra quem não tá de fora, tá boiando, o que ela tá falando de Marketplace é porque quando você vende, Marketplace pega uma comissão. Lógico, né? Na plataforma de grátis. Então, vamos lá. Mas se ela não tivesse vendido nada, também não ia pagar nada, entendeu? Marketplace fica lá, entendeu? Pode entender. Vou pipar aqui, viu? Esse Lamborghini. Pode ir? Pode ir. Ó, vou pipar primeiro o produto, pra ver qual é, né? Foi. É, correios. E agora, a gente vai pipar na pulseira de alguém aqui. Vai ficar no escuro. Pera aí. Pode atualizar aí. Ó, galera. Fica lá. Tá vendo a bússola ali? Vai mudar, ó. Olha lá. Mudou. Foi. E olha o horário. Tem como dar um zoom no horário pra galera ver que foi pipada agora? Tem. Tem. Como é que eu tenho que andar pulado? Ó. Aí, galera. Vê esse bate aí, ó. E agora, ela consegue ver. Realmente, alguém embalou e já tá ok. Ela consegue ter mais tranquilo, assim, entendeu? Show de bola. Estou no lugar certo. E agora, bipou. Isso aqui, já... É... Acho que pode falar na live, pode, do Correio? Pode? Na merda. Não pode, né? Não, não vou falar o nome, caralho. Tá sacanagem. Mas como é que funciona? Pode? Hã? Deixa eu pensar em alguma maneira de falar. Calma, que eu fiquei na live aí. Deixa eu pensar em alguma maneira de explicar aqui. Deixa eu pensar. Calma aí. Deixa eu pensar na merda. Pode fechar aqui ou... Vou fechar, filha. Eu tô pensando aqui. Como é que eu vou falar aqui? Não, só pra mim poder acompanhar a live aí. Vamos supor... Nossa, que doideira. Era horrível, cara. Vamos supor... Cara, ia ser um sonho, cara. Hipoteticamente, o meu sonho... Dá um zoom no pai aqui. Tem como dar um zoom aí? É. Cara, meu sonho é um dia... Bipar a etiqueta aqui. Meu sonho... Não é que seja o que tá acontecendo, tá? Bipar a etiqueta. Bipar aqui a pulseira. Né? Já constar pra vocês. E essa parte aqui de trás aqui... A gente bipar... E postar automaticamente no Correios. Então, é como se você já estivesse... No status do Marcos Place... Tivesse lá postado já. Meu sonho... Não é que aconteça isso, né? Mas é meu sonho que isso aconteça um dia. Já vai. Já vai. Tá bom? Muito bom isso aí, viu? Vamos supor. Vamos supor. Se tiver alguém da concorrência assistindo aí... Olhando esse vídeo... O cara bipando na hora dessa loucura, né? Filha da mãe. Muito rápido, né? Inclusive, a gente melhorou. Não tá 100%. Eu tô puto. Eu tô vendo a empresa direto. Pra vocês repararem. A questão de velocidade. É rápido. É muito rápido. Só que eu quero mais, cara. Eu tô sedento aqui. Vim resolver a questão de agência. A gente quer transformar o grupo online também. A parte em agência. Que é o teu sonho também, né? Agência do Mercado Livre. Agência da... Da... Da Shopee. Então, isso vai acelerar. A automação do Pix também. Então, eu tô... Amanhã eu tenho uma reunião com o banco, né? Eu tenho um banco. Sabia disso? Eu tenho um banco. Olha que doideira. Em 30 anos eu tenho um banco. Doideira. Amanhã eu tenho uma reunião com a questão do banco. Lá em casa. Olha que doideira. Ver se eu consigo gravar no sapatinho. Mostrar pra vocês lá. Olha o assunto. E aí, vai... Pra liberar essa automação aí, eu dependo do Banco Central. Que é mirar... O meu banco, tá? Eu tô falando. Arruma. Mas já tem funções. Mas é a empresa dos outros. Falando a minha. Que você mirar o telefone e fazer o pagamento do produto na hora. Mirar o telefone na hora. Puf! E apagar ali automaticamente. Essa reunião amanhã, eu tenho com o pessoal lá pra mim conseguir fazer essa função pra acelerar. Tudo que eu quero é velocidade, irmão. Entendeu? Eu tô... Eu ia falar tarado, mas... Eu tô... É, não dá mesmo. O YouTube cai. Eu tô aqui, irmão. Eu tô maluco. Eu tô maluco, filho. Entendeu? Então, vocês que estão aí, podem comentar, tá aberto? Vocês perceberam que... Quando eu mandei umas mulas embora, inclusive, já teve uma evolução absurda na postagem. Percebeu ninguém? Percebeu isso? Não é possível. Eu falo sobre isso, sobre essa mula. Oh, mula abençoada que foi embora. Entendeu? Saiu do caminho, o cavalo anda. Entendeu? Não tem aquela música? Como é que é? Eu tô bem. Como é que é? Quer ver o que eu tinha meu cavalo andar? Tal, tal. É. O cavalo quer ir no meio do caminho, entendeu? Aí, já deu aquela explosão. O galera aí quase chorou, irmão. É porque eles não estão no grupo. O cara, caralho, eles vão tirar a mula. O negócio foi. Vai com o doido. Vai com o doido. Vai com o doido lá, você viu? Eu não botei lá pra ele. E é isso. Galera, outra coisa. Vou pedir pra vocês. Toda novidade que vocês tiverem, eu tô deixando isso aberto. Porque tem gente que, às vezes, acha que alguém combina alguma coisa. Galera, só vocês terem uma noção assistindo no YouTube. Tão fora. Eles nem sabem o que contém live, irmão. É mentira minha, galera, do grupo. É do nada, irmão. Live agora. O que? Minha live é maluca. Eu tava tomando banho. Vai na live. Botei a live lá. Tava tomando banho. Falei, meu Deus, a live agora. Tá rolando. É do nada. Eu... É do nada, irmão. Liga, ligo e vai embora. Do nada. Aqui não tem roteiro. Ninguém arruma aí pra ficar bonitinho. Vai ficar essa fiarada de jogada aí mesmo. É guerra, irmão. Doideira. E é isso, cara. E eu acho que é isso que eu consigo me aproximar da galera porque eu acho, tá? Eu sou o cara espontâneo. Eu tô direto, irmão. Eu não paro. A galera que é do grupo, eu sempre falo, né? Muita gente antes, né? Porque eu não tinha muito contato, porque eu tava resolvendo uma série de coisas. Vendeu pra galera assim, ah, você comprou o acesso do Juan, não o acesso ao Juan. Só que, cara, eu sou do povo, irmão. Eu até postei um trecho lá. Veio a galera comentar. Porque eu postei, teve a da empresa, pra quem não sabe, esse foi uma semana. E aí teve grupo de pagode. E o papai, né, cara? Pai Raiz, né? Pai sai do gueto, mas o gueto não sai, né? E uma chuva de comentário. Eu nunca vi um cara rico no pagode. Eu não posso ouvir nada, irmão. Eu pego o ônibus e os caras... Isso, tá doido. Tá maluco. Muito bom, irmão. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Cara, eu sei que é realidade de muitos, tá? Cara, eu ser pobre e depois ficar rico é a melhor sensação do mundo, irmão. Eu já tô entrando em outros times aqui, porque aqui não tem roteiro, então a gente vai embora. Vai me andando uma coisa com a outra. Cara, teve a festa da empresa. Eu não vou expor, lógico, ninguém. Só que, cara, é o seguinte. Por que eu tô falando isso que é a melhor sensação do mundo? Porque eu acho que eu consigo sentir ou me aproximar do que um cara comum. Tô com o comum a dizer, né? Um cara normal, ele tá passando. E de alguma maneira, a gente... Eu e minha esposa também, né? A gente consegue pegar um cara... Como vocês, irmão? A gente consegue pegar um cara aqui... E muda a vida dele. Olha que doida, né? É. Então, esse final de semana foi top, porque eu consegui me aproximar. Eu sei que tem minha vida corrida, eu não consigo, de repente, parar pra trocar uma ideia com vocês. Então, a galera aqui, galera, pra quem não sabe, tá? Fica atrás das câmeras. E eu não consigo, de repente, ficar muito próximo, porque tem minha vida corrida. Mas, nesses momentos ali, eu consigo ver detalhes que, de repente, eu não conseguiria ver com a correria. Então, eu tô passando isso em aberto, mas assim, cara, a gente pega vários aqui, cara. E, pô, passar o dia todo aqui é foda. E a gente consegue mudar. Eu vou dar um exemplo, eu vou citar nomes aqui, mas se ele quiser, depois que estiver pronto, né, Renan? Pô, aparecer, se ele quiser também, tá? Não precisa de porra também, mas não. Mas, sim. Eu tô comentando o caso, né? Pra ele entender. Cara, eu vou pegar um caso do menino aqui da empresa. Ele não tava rindo. Eu escutei ele falando lá no pier. Eu tava no pier lá. Ele não, ele tá falando com... Eu acho que ele tá falando com o Alex. Ele falou, não, cara, eu quase não tô rindo. Eu não rio assim, né? Porque ele não tem dente. Eu não sei qual é o dente. Qual dente, né? Acho que é esse aqui, né? Do lado canino. É, e ele ria assim, né? E eu escutei. Não pediu, tá, galera? Ele falou lá com o cara lá e tal. E aí, pra quem não sabe, o meu dentista, o Vani, né? Eu, no outro dia, né, eu expliquei o mozão à noite e tal. Eu falei, pô, vamos dar de presente pra ele, cara. É porque é caro, né, galera? Acho que... O Vani fala o valor, mas é caro. Pra quem não sabe, botar dente, porque o Vani até pediu... Chega aí, né? É, porque foi o Renan que eu... No sapatinho, toma. Porque eu pedi o Renan, pra não ficar muito na cara, porque o Renan... É porque eu pedi o Renan pra bater foto, porque ele explicou, porque se ele tivesse o caquinho, né, ia ser rápido, tipo, mais barato, não sei. Como ele tava... Vem pra cá. Quando ele tava... Como ele tava sem nada, e aí eu acho que tem que... Aí que negócio é louco mesmo. Aí o Renan foi bater foto, e a gente lá entrou em contato e... Deu de presente pra ele. É, cara. Então, é um dos exemplos. Não é jogando na cara, não, tá, galera? Eu só tô explicando ali que o dinheiro, ele tem que fazer sentido, cara. Isso é merda, é só papel, irmão. Então, tu vê uma galera aqui que a gente consegue pegar o cara ali, ó. Uf, muda a vida do cara. Olha que doideira. É. Qual é o teu sonho? O meu sonho é ter um iPhone. Qual é o meu iPhone? Olha que doideira. Eita, eu sou de seu iPhone. É. Mas pegou... Por que eu tô falando isso, galera? Porque o sonho, ele tem que fazer sentido. Então, vocês que vão chegar lá e vão chegar, vocês só vão conseguir chegar ao ápice na vida de vocês quando vocês começarem a entender o sentido. Por que, irmão? É igual a galera, meu sonho é ser rico. Pra que tu quer ficar rico, irmão? Pra o cara... Não. É pra comprar um carro. Ué, mas pra comprar um carro não precisa ser rico não, cara. É. Mas pra que, irmão? Então, tem que fazer sentido. É o lance da bolinha. Imagina nós dois ali sentados, eu pego uma bolinha, jogo pra você, joga pra mim, o dia todo. Fica chato, porque não faz sentido. Mas quando a gente dá sentido às coisas, aí tu vê o futebol. A galera para, viaja, viaja, dia de vida, morre, tampa na pancada, perde dia pra ver um monte de macho correntado de bola. Se você parar pra analisar, não faz sentido, irmão. Assim, eles fizeram, tem FIFA, deram um sentido, uma parada top. Mas eu tô explicando que a sua mente trabalha com lógica. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Lembra do Alice Pai da Maravilha? Quando ela foi falar com o gato? Ela chegou, ó, tô perdida, né? Alice chegou pro gato, falou, pô, tô perdida e não sei pra onde ir. Me dá algum caminho, ó, o gato, mas tu quer ir pra onde? Ela, não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. E é isso. E a sua mente, ela tem que, ela tem que entender qual é o sentido. Pra que tu tá fazendo isso? Pra que tu quer enriquecer? Ah, porra, quero, porque quando você entende o porquê, as coisas começam a fazer sentido pra você e vai ficar mais claro, né? Hoje, o que eu vejo, a galera quando entra pro grupo online, é o buraco, é o túnel. O cara tá lá embaixo. E hoje, como eu tô aqui, eu consigo, eu não sou hipócrita, irmão. Hoje eu tô aqui, eu consigo ver tudo. Olha que beleza. E aí, às vezes eu fico puto porque eu saco, eu bato na galera do grupo, irmão. Foi a maneira que eu aprendi, mas só que a minha maneira, meia desesperada, de, acorda, irmão. Vambora, cara, acorda, irmão. Tá de sacanagem, né? Vambora, cara. Dá, dá e dá, irmão. Entendeu? É só você ver minha história, irmão. De onde sair? Meu pai tá aqui, possível. Entendeu? Hoje eu consigo ver esse mundo porque eu tô aqui. E a galera tá no fundo do poço, às vezes, ou dentro do poço. E ela olha pro lado, vê tudo escuro. Ela não tem norte, irmão. E aí eu vou guiando. Cara, vem cá. Aí ela sai, ela faz a vendinha, começa a vender. Aí ela sai, ela começa a já ver alguma coisinha. E aí eu vou lá, vem, cara. E ela vai subindo o degrau, né? Vai escalando. Lembra da escala? Ela vai escalando. E ela vai escalando, e aí a visão dela começa a ampliar. Olha que dedeira. E aí tu vê uma galera aqui que deve ter, que começa já a ter um outro tipo de negócio. E tá certo, irmão. Não precisa ficar agarrado em mim, não. Eu só quero tirar. Ó, vem. Ah, cara, entendi. Então eu posso também ter isso aqui. É, cara, pode. Porque o sucesso, você não precisa tirar ninguém de lá. O sucesso é gigante, cara. É uma laje gigante que cabe a todo mundo. Não precisa eu tirar um pra eu entrar. A galera do grupo, e vocês, e é todo mundo é unido aqui, irmão. Um dá dica pro outro, e eles já entenderam que eles não são concorrentes. Olha que doideira. Não são, cara. Porque dá pra todo mundo. Aí o cara, cara, vem, cara. Dá pra fazer. Aí o cara vai lá, e eu vejo, eu tô dentro ali, ah, cara, desisto, subi e dá erro. Aí eu vejo a Verônica. Cara, você tá subindo. Eu vejo ela. Você tá subindo, é meio que ignorante ela, hein. Você tá subindo a foto com a resolução, acho que é 1.200, 1.200, você tá subindo menor. Aí o cara vai lá, foi, cara. Caraca, tal. É, irmão, é isso aí. Aí, entendeu? Como é que a vida faz sentido? E eu imagino a gratificação que ela tem só pra dar uma dica, irmão. Pra muita gente é bobeira, mas de repente fala, caraca, irmão, eu tive um conhecimento, de repente ela penou pra aprender, não sei, não tô ouvindo de ninguém, e hoje ela passa pro cara e o cara, caraca, irmão, foi. Eu não sou tão ruim assim, né, como eu achei que eu seria, tá ligado? Então, eu tô dando um norte pra vocês em questão de valor, cara, né? Em questão de percepção de valor. Tem que fazer sentido. Pra que tu quer isso, irmão? Pra que tu quer fazer? Né? Dinheiro é só papel, irmão. Só isso. Dinheiro é pra quê? O dinheiro ele vai te dar oportunidade. Ele vai abrir caminho. Entendeu? E ele vai te dar chance. Então, por exemplo, se hoje amanhã teu pai, mãe ou filho for passar mal, Deus que não queira, mas acontecer de passar mal, tiver que fazer um exame e você não tem grana, você vai ter que, você tem que ir pro SUS. Tá? Tem lá. Aí tu chega no SUS e lá não tem médico, não. Tu vai fazer o quê, irmão? Tu vai fazer o quê? Não tem médico, não. E aí? Acabou. Não tem o que fazer, irmão. Ó, a máquina tá quebrada. Foda-se. Espera três meses. Tu vai fazer o quê, irmão? Ó, eu tenho um caso recente na minha casa, irmão. Minha mãe ligou, já tem um tempo já, né? Tem uns dois meses, se não me engano. Ligou chorando, falando que não queria me falar, tal, 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 que tava, que ela tava perdendo a visão e tava com suspeita. eu não lembro da doença, eu acho que era glaucoma, se não me engano. E aí, minha resposta foi, cara, tudo o que o dinheiro poder pagar, vai. Tudo o que o dinheiro puder fazer, faça. O que tiver em alcance, manda pros Estados Unidos, vai pro Japão, vai pro caralho, compra, resolve, entendeu? O que o dinheiro poder fazer. Aí vocês vão pensar, pô, irmão, dinheiro não é tudo. Mas eu não falei que é tudo, irmão. Eu falei que eu te dou, eu tive uma chance. Se não resolvesse, eu ia ter uma chance. É igual o Paulo Gustavo. Muita gente falou, pô, com todo o dinheiro que ele teve, ele faleceu. Mas ninguém falou que ia ser garantido ele sobreviver. Só que eu te garanto uma coisa, se fosse a maioria das pessoas, não passava nem meia hora. Não ia ter chance. Ia morrer em casa, irmão. Ele tentou. Ele tentou. Ele gastou quantos dias lá, bancando lá, disse que é 30 mil reais por dia, não sei. Não foi, não foi. Só que pelo menos ele tentou, irmão. E se sobrevivesse, ele ia perceber também que aquilo ali só deu uma chance. Não tem garantia de nada. Então eu queria um exemplo disso. Torrou, 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 não garanteu nada. Só que a grana te dá chance. Então ela te dá chance, por exemplo, de botar o teu filho, te dá uma chance, você botar o teu filho num colégio melhor, ele num colégio melhor, o teu filho tem uma probabilidade de ter uma educação melhor. Não é garantido também não, tá? Pode virar um monte de coisa. Só que tu tem uma chance. Ó, delira. É. Então, a grana é pra isso. E o último caso que eu ia fazer era orar. Tá? Porque hoje o que eu vejo, galera, cai um travesseiro no chão, cai esse relógio aqui no chão. O gusão tá até quebrado. Cai no chão. Deus, pega aqui, cara. Deus, me ajuda. Aí Deus, caralho, irmão, solta baixar. Metei a mão, tá de sacanagem, fica me chamando toda hora. É. Entendeu? Então, orar, bota uma coisa nessa cabeça. Na minha opinião, tá? Oração. Orar e ação, né? Meter a mão e resolver. E eu sempre falei isso e falei no podcast. Inclusive, eu acho até cortado essa hora. Eu só vou orar a Deus quando for algo impossível. Porque se for possível fazer, eu meto a mão e resolvo. Eu não vou encher o saco de ninguém, irmão. Se é humanamente possível, eu meto a mão e resolvo. Só vou orar quando... Mano, tem que ser algo divino. Tem que ser algo... Assim, sobrenatural. Aí eu vou parar pra orar. Mas se for humanamente possível, eu vou pagar o preço e vou fazer. Tá? Em janeiro, eu tô em São Paulo. Tá bom? Então, fechou, galera. Tô falando pra caramba já. E... Vambora aí pro próximo vídeo. Fechou? Fechou?